Opa, eu sou Thiago Leifert, moleque ousado, moleque narrador e tem ao meu lado o moleque comentarista Caio Ribeiro. Rabiscante, rabiscante, comentários pertinentes. Nós, Thiagão, em um jogaço. Mousadia e alegria, Thiagão. Só pode ser jogão. Nacional de Medellín e Caxima Antlers. Veja a escalação dos jogadores da casa. O esquema escolhido para hoje é o 4-3-3 convencional com pontas abertas. E claro que o entendimento entre os três da frente é fundamental. Quanto mais eles se movimentarem, melhor vai ser para a equipe. Confira aí a escalação do time adversário. O esquema de hoje é o 4-5-1 ofensivo. Nós vamos escutar a análise do Caio Ribeiro. É um bom esquema para jogar num ritmo intenso desde o primeiro minuto. Os volantes protegem a zaga e os três meias avançados se movimentam bastante. Eu gosto desse 4-2-3-1 sim, Thiago. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Show de habilidade para passar pelo... Não pode perder para tirar o empate. Ótima roubada de bola na hora certa e a defesa fica com ela. Vamos ficar de olho nesse ataque. Borja! E ele já estava pronto para comemorar. O gol não saiu. E ele se manda para o ataque com a bola. Que belo chute! E aí o chute não saiu do jeito que ele queria. Bola para fora. Dias! Torres! Borja! A arrancada é boa e pode ser perigosa. Bola para o gol! Pegou mal, mandou para fora. Claro que não está satisfeito com a finalização. Desarme feito! Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Opa! E eles já perderam a bola. Isso mesmo! Falta marcada. Vai pintar ataque perigoso. Beleza de bola enfiada. Salva a pátria, o goleiro! Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Abriu o jogo na lateral. A abertura era boa lá na ponta. A bola foi interceptada. Falta! Muito bem marcada. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Dividida e a bola está solta. E o outro time já está com a bola. Corte feito! Ganhou a dividida. Torres. Arias. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Bateu para o gol! Pegou mal na bola. Mandou longe do gol. Tem opções para a jogada. Chegou firme a defesa. Aguilar. Aguilar. Ótimo passe. Desmontou a defesa. Foi para o gol. Chance que passou pertinho. O empate já está fazendo hora extra no placar, Caio. Um pouquinho mais de capricho e era caixa, Thiago. Mas valeu o esforço. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Boa troca de passos. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Está sem marcação e ele vai avançando. Arias. Arias. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Presentaço para o adversário. A falta está marcada e o time pressiona o juiz querendo um cartão. E vem aí três minutos de acréscimo. Dividida e a bola está solta. O juizão em cima. Tudo preparado para o segundo tempo? Então, bola rolando. Não quis encarar o carrinho. Que belo chute! Um time, pelo menos, está insatisfeito com o empate. Mas está difícil conseguir o gol. E ele se manda para o ataque com a bola. Passe perfeito ali na frente. E ele acabou desviando a bola. Escanteio. Tentou o cabeceio. Saiu o cabeceio bom e a defesa melhor ainda ali do lance. Ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi buscar. Todo mundo trabalhou bem. Aparece a defesa no meio do caminho. E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Está parecendo o handball. Vão tocando a bola perto da área. Foi cruzar e carimbou o adversário. Cruzou. De soco, tira de lá o goleiro. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Se a marcação não chegar junto, ele só vai parar dentro do gol. É, ele estava dando mole, estava tomando um baile, mas conseguiu bater o atacante. Olha o cruzamento. E o cruzamento foi nas mãos do goleiro. Pobou a bola. Está na área. Bateu para o gol. O empate teimoso persiste no placar. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Árias. Vai pintar ataque perigoso. Chance maravilhosa. Chegou firme a defesa. Árias. Está marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Mandou para o gol. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. O time tenta a jogada ali na lateral. Bola na área. Saiu o cabeceiro. E a bola está no gol! Ótima mudança. Poucos minutos depois de entrar em campo, ele teve a chance e marcou o gol. Isso sim é usar bem a cabeça. A chance apareceu e ele não desperdiçou. Placar aberto neste segundo tempo. E o juiz interrompe a jogada. Tem gente caída, Caio. Tem sim, Thiago. Ó o cara lá. Caído no chão. E o jogador machucado já saiu, Caio Ribeiro. Vai fazer exames agora. E o juiz vai retomar a partida com a bola ao chão. Dias. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Está sem marcação e ele vai avançando. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Beleza de bola enfiada. E a bola bate por último no jogador de defesa, Escanteio. Saiu o cabeceio. Vai para o gol. Nenhum trabalho para o goleiro. Sente só a barulheira, Caio. Isso que eu chamo de décimo segundo jogador. E a torcida, quando joga junto, aumenta muito a confiança do atleta em campo, Tiagão. Para eles buscarem esse empate. Olha o empate aí. Passou raspando, Caio. Seria um gol muito importante. Ah, mudaria completamente o jogo, Tiagão. Eu acho até que a jogada foi boa. Faltou um pouquinho de sorte. Tocou de cabeça. Chegou no companheiro. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele capricha agora. E ele deve estar nervoso com esse momento. A gente aqui na narração, uma pressão enorme em cima do cara. É muita responsabilidade. Ele ia ter o gol narrado por Tiago Leifert. Ele foi esperto e continuou com a bola. Dividida e a bola está solta. Passe perfeito ali na frente. Pareceu bem para fazer o corte ali no meio. Tem bastante jogo ainda. Três minutos de acréscimo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Mandou para a área. Cruzamento era cheio de veneno. A defesa foi muito bem. Passe com açúcar. Fim de jogo. E só vimos um golzinho por aqui hoje. Caio Ribeiro, você diria que o time foi reprovado nesse teste aí? Ah, eu diria sim, Tiagão. É nem tanto pela derrota no amistoso. Muito mais por não mostrar capacidade de reação. Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Ele chamou a responsabilidade e meteu o gol da vitória. Jogou bem, Tiagão. Jogou bem, Tiagão.